Konnichiwa! Será que a gente tá no Japão? Ou será que a gente vai almoçar num restaurante típico japonês? Vocês vão descobrir agora! Olha só o lugar! Tem até um robô! Para tudo, gente! Olha que fofura! No Japão, a maioria dos restaurantes japoneses de comida japonesa, né, sushi e tudo é desse jeito aqui. Vai passando na esteira e você vai pegando o que você quiser. Gente, tem uma TVzinha e você pode pedir sua bebida. E o robô que traz nossa bebida. Aqui você paga pela quantidade de pratinho que você pegue. Vamos ver quem adivinha quantos pratinhos cada um de nós vai comer hoje, hein? Mas não pode roubar! Tem que comentar aqui embaixo agora e aí no final do vídeo você comenta se você acertou ou não. Para você pegar, você tem que levantar o pratinho e puxar. E aí ele ganha sim! Esse daqui é uma delícia, gente! É um salmãozinho com uma maionese japonesa. Se o que você quiser estiver demorando é só a gente pedir ali na televisão. Antes de pedir aqui, olha só quem está chegando! O robozinho! Com as nossas águas! Calma, gente! Ele gira! Aí... Peguei o meu também! Obrigada! 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 Agora sim! Vai lá, Valentina! A minha mãe, gente, ela quer um de garlic e um de tuna. Order! Pronto! E... O de alho também! Salmão com alho! Não, os dois são de alho! Só que o salmão é boa! Aí daqui a pouco ele vem correndo nessa esteira aqui. Só que eles botam tipo lá perto da cozinha, tá vendo? Aí esse daqui é o shoyu, que a gente tem que apertar aqui. Ele é um pouquinho difícil de colocar aqui, né? Isso também! Que ele sai bem pouquinho, olha isso! Ó, gente! Ele chega assim... E pronto! Olha só, esses aí são os da mamãe! Minha mãe pediu esse daqui lá em cima, gente! Mas ele também tem aqui, olha só! É o mesmo! Também tá chegando! Mas como ela não queria esperar... É! Como ela não queria esperar, porque às vezes demora, e ela pediu lá em cima! Me sinto muito japonesa aqui! Nossa, a mesa por enquanto tá assim! Se vocês quiserem ver a gente no Japão, deixa muito like nesse vídeo e comenta aqui embaixo! Vai pro Japão! Que aí vamos ver se a gente convence a minha mãe de levar a gente pro Japão, pra gente poder ver como que é tudo por lá! É! Então... Tá! Eu queria muito deixar meu celular bem aqui, e rodando assim, sabe? O restaurante todo! E daí eu acho que vai lá dentro da cozinha e talvez eles vão pegar! É, eu acho que não vai dar bom isso não, Sofia! Corre o risco de ficar sem! Isso daqui não parece uma manga, gente? É! Mas não é não! Mas parece! Se fosse, eu acho que eu ia pegar um! Acho que tá chegando o meu! Ah! Não era meu! Era do vizinho ali de trás! O que você pediu? Eu pedi um que é tipo Hot Filadélfia! Lente, lente! Eu acho que o carro é esse! Sim! Ah! Você pediu o Temac, Théo? Aham! E tem vários tipos! Olha só, gente! Tanto de opção que tem! Tem outra página pedagada! Olha! Aqui tem só o arrozinho! Que legal! Assim, gente, não é muito grande, mas... Dá pro gasto! Nossa, Martina! Então tá bom, né? Eu tô só com um prato até agora, gente! Que legal! Agora eu acho que é o meu! Ah! É o do Théo! É porque o meu tem que fritar! Eu acho que por isso que vai demorar mais! Gente, o desafio de hoje vai ser... Quem comer menos pratos ganha o desafio, hein? Então eu quero ver! Até agora, quantas frases... Eu tenho três! Eu tenho um! Eu tô ganhando! E quando que ganha? Quem ganha aí? Olha o Théo tem três! A Valentina acabou de esconder! Gente, a Valentina tá com quatro! Bom, por enquanto... A Valentina tá perdendo! E eu tô ganhando! O que que vai ganhar? Deixa eu ver! Um beijo! E um abraço! Beijo! 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 Então vamos fazer assim! Quem perder, paga pra todo mundo! Valeu! Não, gente! Não, gente! Mas, gente, é que eu não comecei ainda a comer, entendeu? Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês! Tem também, gente, alguns pratos quentes, olha só! Então tem tipo miojo, assim, aquela sopinha, tem coisa frita... Só que aí são coisas mais caras, tá vendo? E tem alguns outros negocinhos mais gelados ou tipo petisquinhos Que alguns passam por aqui, mas outros não! Mas aí é bem legal! Até sobremesa tem! Olha isso! Tanto de opção! Nossa, você só come! Agora é o meu, galera! Até que enfim! Ó! Delicious! Meu segundo prato! É, o prato é diferente, mas é o mesmo preço! O que foi? O que foi? O que foi? Parece um cabelo! Parece um cabelo! Não, eu acho que deve ser... De cabelinha? É! Aqui, ó! Não, é da... Claro que não, mãe! Eu acho que é tipo... da fritura! Não? Acho que era o cabelinho! Gente, você! Hum! O pratinho, gente, é R$3,70, né? É! R$3,70 cada pratinho! Não é barato! Mas não é barato! É! Pra quem come pouco, não é bom! Olha o que tá perdendo agora! Nossa! O hotel passou a valentina, gente! É o hotel que eu ia pagar a compra! Comentem aqui embaixo se vocês gostam de comida japonesa, se vocês já experimentaram ou nunca experimentaram! A gente lá em casa, a gente ama comida japonesa! Tipo assim, muito! A nossa comida favorita é a comida japonesa! Então a gente adora vir aqui também porque tem muitas opções, gente, bem diferentes, sabe? Tem tipo... Olha isso aqui! Mostra aqui! A gente nunca vai experimentar em outro lugar! Olha isso, gente! É meio estranho! É! A gente nunca vai pedir em um lugar! Porque provavelmente vai mais! Deixa experimentar! Igual eu vou experimentar um que vai vir aqui! É! Já que tá aí, né? E tá fácil de pegar... A gente acaba experimentando coisas diferentes! Sim! Eu acho que eu vou pedir um... Outro! Eu queria pegar mais daqui, gente, pra ir mostrando pra vocês pegando, mas tipo... Tá bem cheio! E aí o que acontece? Tipo, esse daqui tinha dois! Só que alguém do lado de lá já pegou! Porque essa esteira ela roda o restaurante inteiro! Só que às vezes quando passa, tipo, ali na cozinha, eles vão e colocam mais! Entendeu? Mas também tem vezes que eles não colocam! É! Aí tem vezes que eles não colocam! Então esse tá sem! Aí tem um, assim, pra um, dois, sem! E esse daqui tá sem! Faz, tipo, muitas vezes que já passou! É porque pouca pessoa deve pedir! Então eles não deixam muito! Pô, gente! Agora, ali em cima! Olha! Tem o de hambúrguer! Mostra aqui! Ah! Olha! Olha que legal o dela! Olha que diferente! Aí dentro é... Tipo, esse é um que eu não experimentaria muito não! São ovas de peixe! Gente! Quem comeria? É esse aqui! É bonito, gente! Gente, agora aquelas bolinhas lá em cima, isso aqui ó! A cada 15 pratos você ganha um brinde que fica ali dentro! Sim! Parece que dessa vez deu um chaveirinho! É tipo um presente de Kinder Ovo! É! Esse aqui também é mais legal do que os outros que a gente veio aqui outra vez! É! Ele parece um legalzinho! É! É um chaveiro! Vamos ver se tiver 15 pratos no total ou mais, né? Aí ganha uma bolinha! Vamos ver se vai funcionar! Porque teve uma vez que eu ia e não funcionou! É? Não deixou a bolinha! Mas você falou com o garçom? Ó! A gente tem 15! Já deu 15! 16 eu acho! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha o tamanho da pão do céu! Acho que ele que vai ter que pagar! Gente! A minha tá assim! Que eu não quero pagar a conta! Mostra aqui, mãe! Até melancia tem! Melancia, gente! Mas aí você vai... Você fez isso daqui! Você vai pagar 3,50 em uma melancia! 3,70! E esse daqui? Olha esse daqui, gente! Parece que é tipo uma canela em cima! Sei lá! E o cheesecake é sobremesa! E o cheesecake é sobremesa! É! Ó! Esse aqui é o que eu peguei! Eu vou esperar passar alguns rolls aqui! Aí eu volto mostrando pra vocês! Olha aí o hotel! É gostoso esse, Théo? É normal esse, né? Tipo, Philadelphia! E o seu, Valentina! Gostou mais ou menos? Eu achei que eles estão muito cheios! Grandes! Está parecendo um bobo! Booba! Então! Aí parece que minha água... Isso é a água da boca? Minha boca fica aguada! Ai, gente! E as peças estouram, aí fica... Aham, é. Não poderia de novo, mas eu consigo comer, sabe? Aham. Tá chegando ali, gente, um bowl que eu quero. O que é bowl, bowl, bowl que vocês estão falando aí? Eu tava no celular e a gente discutou, mas a gente tava falando que parece um bowl, bando. Ah, é. Aqui, mãe, aqui. Mostra aqui. Olha, gente, esse daqui. Ó, bota pra cima e pega. Esse daqui é de camarão. É um camarão meio... O que ele falou, será? Acho que ele falou japonês. Ah, sério? Mas é o camarão fritinho e em cima tem tipo um negocinho gostosinho também, meio crocante. Agora, gente, a gente tá usando shorts também. Eu tô esperando passar alguns que eu queira. Que eu goste, porque eu ainda não acabei de comer. Tipo, eu comi só três por enquanto. Gente, a minha mãe não aguenta mais. Eu também tô bem cheia, mas pro shorts eu vou pegar mais um, entendeu? É, e eu já sei quem ganhou o desafio. Escreve aqui embaixo o nome de quem vocês acham que tem mais prato aí. É, mas... Então, mas quem ganhou ou quem perdeu? É, quem perdeu, na verdade. Nem pegou mais. É. Vamos ver se vocês vão acertar, gente. Eu vou pegar mais um, mas esse não vai valer. Vai sim. Vai, não? Ai, gente, não tá vindo. Eu tô quase pegando só um edamame aqui. Um cucumber. É um pepino. Olha, gente, tem uma saladinha de pepino aqui, ó. Esse aqui é o edamame, esse aqui é a saladinha de pepino. Uma delícia. Vou pegar esse daqui, olha só que legal. Você pega assim o pratinho e ele abre. E agora vamos comer. Ai, gente, tá caindo aqui. Olha aqui. Nossa, olha o que eu já quero. Olha a prova do crime. Tadinho, tadinho. Sim, sim. O era o Romeu. Sim, comeu tem que ficar. Comeu o último tem que ficar. A Valentina que pegou todos esses, se for assim. Vai, Théo. Ai, então se a Valentina não pegou, então... Não. Gente, é porque ele comeu o último, né? Perdeu o Ritmo. Ah, não, não quero não. É porque, gente, eu queria um com salmão dentro. Mas eu já comi esse com salmão em cima. Já estou satisfeita. Vamos ver, então, gente, quantos pratos cada um acabou comendo no final. Ó. Hum, vamos lá abrir aqui, ó. A gente tem que tirar isso e esse pratinho aqui não vai. Então, primeiros da Sofia. Vocês vão contar junto com a gente, hein. Não tem que fazer o check-out lá. Não, não. Não vai aparecer. Ó. Ó, vai passar um aqui. Ó, eu vou jogar um, tá aparecendo aqui. Aí, foi aqui, ó. Aí vai aparecendo ali, ó, o número. Não, peraí, ó. O número, a... Aqui, ó. Plate count. Ah, tá. Então é nesse. Vai. Dois. Aí aparece dois lá. E o último. Três. Agora a mamãe, três. Três. Agora os meus. Seu mãe. Pode pegar. Olha, gente, a minha mãe, a gente empatou. Será que empatou? Porque... Eu acho que a mamãe ganhou. Um. Um. Dois. Dois. E três. O que é essa Miami Beach que aparece? É um desenho. É um desenho, né? Agora esse da Valentina. Olha lá. Um. Tem que ser meio devagar, gente, porque eles estão, tipo, numa correnteza de água lá embaixo, entendeu? Senão ele trava tudo. Dois. Três. Eita. Quatro. E cinco. Eita, gente. Será que o Theo vai ter mais do que cinco? Será? Vamos ver. Vai lá, Theo. Até agora no total foi onze. Agora doze. E tem que ter quinze pra pegar aquilo ali. Dois. Dois. Três. Quatro. Agora espera. Vamos ver se vai cair aqui. Cadê? Vai? Vai cair. Aham. Acho que vai. Cadê? Vamos ver. Já deu os quinze, então? É. Esse foi o décimo quinto. Será que vai mexer lá em cima, gente? Eu acho que tá colocando ainda. Aí. Caiu. Caiu. Ah, ficou preso aqui, gente. Peraí. Aê. Abre agora ou bota os do Theo? Bota os do Theo. Bota os do Theo primeiro. E cinco. Não. Não. Você tá escondendo um. Tem mais, Theo. Ele tá escondendo dois. Seis. Vai. Sete. Vai, oito. Não. Gente, então. Ó, dezoito no total. E quem ganhou? Quem ganhou? Nós empatamos. Empatamos. Mas eu peguei só pro short. Não. Eu nem queria. É. Eu acho que a Sofia foi três e meio. É. Né? Então, seis e meio. Sete e meio. Sete e meio. Seis e meio, é. É. Então. E você, assim. O Theo, de qualquer jeito, ele ia perder. Tirando um prato ou não, ele ia perder. Então, gente. Quem falou o Theo ganhou. Hooray! E quem que vai pagar a conta? O Theo. Agora, o que que vocês acham que é essa surpresinha? Ah, não sei. Vai lá. Eu acho que é um chaveirinho. É, a gente acha que é um daqueles chaveirinhos ali em cima. Eu tenho que errado. São os pratinhos com sushi, olha. Ai, de fofo. Eu não tinha a ver. Qual vocês acham que vai vir? Eu acho que vai vir... Eu quero... Esse aqui, ó. Qual? O que é verde. O que você comeu novo, foi? Eu quero aquele salmão. Lá em cima? O salmão com... O da direita ali, né? É. Só fofo. E você, mãe? Eu acho que vai vir um raro. Eu acho que não vai vir um raro, mas podia. É o salmão. É? Ah, gente, que fofo. Só que é qual salmão? Porque tem dois. Lá em cima. É esse aqui, ó. Lá em cima, lá na direita. É esse aqui, gente. Ó, deixa eu ver. Gente, essa aqui é a surpresa mais fofinha que eu acho. Olha isso, gente. Eu acho que não abre, não. Eu acho que não abre. Acho que ele é assim. E aí, então. Ah, o que tu fala? Salmão, puna. Ah, entendi. Muito fofinho, gente. Eu amei. Ai, eu amei esse surpresa. Eu não tinha gostado de nenhuma nas mãos. Eu sou bem, não. E não pega. E será que todos agora são assim? Acho que sim, né? Vocês querem comer mais? Vamos comer mais alguns, mãe? Vamos cantar aqui outro dia. Sim, melhor. E aí a gente come. Não esquece de deixar o like. Na hora que a gente aperta pra finalizar a conta, a gente pergunta se todos os pratos estão ali dentro. Todos estão? Sim. Yes. E aí a gente pode responder algumas coisinhas ou não. E é isso. Aí a gente, ou a gente faz ali, ou a gente pede um moço pra ver. Eu quero um passerva pra poder colocar meus pontos, que eu não sei como é que é. Pronto. Aí ele vai vir aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o único restaurante que a gente veio. Chama Kura, eu acho. E ele é um restaurante que existe sim no Japão, mas a gente tá aqui nos Estados Unidos mesmo. E se a gente chegar em 2 milhões de inscritos, eu acho que minha mãe leva a gente pro Japão, hein, gente? Tomara! Vamos torcer pra isso. Então já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!